mais uma receitinha no canal delícias da ideia sejam todos bem-vindos hoje nós vamos fazer croquetes de batatas recheado com presunto mussarela e cenoura trituradas vamos fazer fritas mas vocês também podem fazer ao forno para essa receita nós vamos precisar de 600 gramas de batatas cozidas e vamos amassar bem em seguida nós vamos acrescentar 4 colheres de óleo 4 colheres de farinha de trigo sal a gosto cebolinha tempero também a gosto misturamos todos os ingredientes para o recheio nós vamos precisar de 100 gramas de presunto 100 gramas de mussarela e 100 gramas de cenoura trituradas nós vamos dar a forma aqui os nossos croquetes vamos encher com nosso recheio né um pouco de presunto um pouco de mussarela e um pouquinho também de cenoura trituradas nós vamos fazer aqui a tampinha vamos fechar e é só dar o formato de croquetes olha só é muito prático e bem fácil de fazer todo mundo vai gostar dessa receita é bem gostosa mesmo agora nós vamos fritar vamos levar numa panela esquenta um pouquinho de óleo pouquinho só para não grudar usar os croquetes não quero muito óleo vocês também pode estar fazendo gratinada ao forno e olha só o resultado final dos nossos croquetes crocantes espero que vocês tenham gostado fique com Deus um grande beijo da ideia tchau meus amores a se inscreva no canal é gente ativa o sininho